É porque não é direito É porque é de algum jeito É que não é para mais É o que é estar aqui É porque é meu estreito É também bem defeito É o que é o meu esquerdo É o que é sair dali É também o que tenho feito É mesmo fora do eixo É que não é para menos É para nada É para fora É... É... É porque fui meu eleito É porque sou outro meio É porque insisto É que é esse daqui É bem guardado o segredo É porque é como um leito É porque não sei É para agora É... É... Oh, I am 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 A CIDADE NO BRASIL